Marcelo Moreira, já houve a confirmação se quem estava dirigindo o carro que atropelou essa criança tinha bebido e estava embriagado? Os policiais militares que atenderam a ocorrência já disseram aí dessa suspeita de embriaguez. Mas para tirar a prova aí, levaram esse motorista até a sede, até o posto da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Regis Bittencourt. Lá ele vai passar pelo teste do bafômetro, se não aceitar vai passar por exame clínico ou até mesmo o exame de sangue e vai ser levado para a delegacia do Taboão da Serra, Joel.